Foi! Uh, meu Deus, galera! É gente, galera! É fantasma, galera! Agora... Cara do céu! Cara do céu! Opa, opa, opa! Misteriosa mulher de preto Aparece andando de bicicleta, galera! Fala, chamos! Olha o chamos! O chamos! Eita, galera! O chamos tem um Toyota! Eita, galera! Vixe, chamos! Será, chamos? O chamos é a Illuminati? Deixo aí essa pergunta! O chamos é a Illuminati? Será que ele faz parte dos grandes empresários aí do mundo que dominam o mundo? Será que o chamos, ele é um cara que também domina o mundo? Tá com Toyota! Pra mim, quem tem Toyota, é a Illuminati! Olha! Sinistro, galera! Eu tô cada viajado, né, galera? Desculpa, não foi mal! Chamos Illuminati, hein? Comenta aí! Chamos Illuminati! Como é o nome daquela seita lá? Não é seita, não! É tipo... Que a galera usa uns anel cabuloso, é tudo secreto! Quem entra e sai não pode dizer o que é que rolou! Como é, hein, pessoal? Não é Illuminati, não, pessoal! Porém, hoje tá o Jota aqui comigo, o Jaquinho e a gente vai ver se algo se manifesta aqui de novo, beleza? Beleza, chamos! Fala, Jota! O Jota tem um canal também, hein? Isso, né? Será que hoje vai dar certo, ó? Cara, vamos ver! A gente já viajou algumas vezes, né? Semana passada, mas não pegou nada! Beleza! Mandar um salve pro Binho, RS Jogos Mortais Salve pro Joelson Tamo junto Joelson falou Ainda não vi esse Bora ver comigo Salve, Jafinho Galera, eu esqueci, mano! Usa anel Manda no chat aí, manda no chat Usa anel Não pode comentar Deixa eu ver se vocês mandaram aí, pessoal, no chat Isso! Maçom! É isso! Será que o Chamos é maçom? Mas ele não tem anel, né, pessoal? Valeu aí, Verônica, que mandou aí, ó A Verônica, a Elcira Vocês estão manjando aí, ó Maçonaria, né, Angélica? Aceita do FBI O Ailton mandou aí Aceita do Pastor Aceita cheque Boa, Jeff Isso, é, maçonaria Já mandou, já mandou Beleza Wilson, boa noite, Wilson Salve pra tu Chamos é 10 Mas quando vê os espíritos Sai correndo Eu Eu não julgo Não vou julgar o Chamos Vocês acham que o Chamos deveria ficar, pessoal? Quando os espíritos aparecem? Quando as entidades cabulosas Celebrosas aparecem? O que vocês me dizem? Falaram aí que é uma Hilux, né? É a parte que ela costuma aparecer, tá, pessoal? Daqui pra frente, ó Vocês conhecem algum maçom? Galera Eu já conheci um amigo meu Professor De geografia Ele era maçom Eu perguntei a ele Ele não me contou nada Ele disse Que eu não podia saber Ele disse que não podia contar O Chamos só tem aliança, galera Vocês estão dizendo, né? O Chamos só tem aliança O Chamos é casada? Eu não sei, pessoal Não sei, não sei O Fernando Magalhães falou Essas religiões não são Pra qualquer pessoa, não Tem Que tem um chamado espiritual E aparece, né, galera? Fantasma da bicicletinha Joelison Tem um amigo maçom Eu tô me arrepiando, galera Olhando pra essa estrada Porque eu viajo Quando a gente viaja A gente viaja à noite Madrugada mesmo Oscurão Achei que eu tô me arrepiando, galera O Chamos Meu irmão, eu tô arrepiando muito, galera Vou beber um lítico aqui, ó Vai, neném, abençoa Bebendo um lítico Ah, verdade Que hoje, pessoal Pessoal, hoje a gente entrou na rua Pelo outro lado, tá? As outras vezes A gente vem pelo lado de lá Ao contrário do que a gente tá hoje Entendido Entendido, Chamos Então, a gente resolveu Joelison disse que tem um amigo maçom O Wilson falou Maçonaria Só entra Por recomendação também Ó, pra mim, eu tô vendo um vulto preto ali na escuridão É, entendeu, entendeu Quem não entendeu Não tá assistindo os vídeos aqui do canal, né? Quem entendeu aí, galera? Quem entendeu? Comenta Tô vendo um vulto preto No meio da escuridão Quem entendeu, entendeu Ó, o menino é sensitivo, hein, ó É, Ailton Pra entrar na maçonaria Tem que mandar um e-mail, né www.maçonaria Arroba Hotmail.com Mano do céu É, o x-mail É, o x-mail É, o x-mail De bike, véi De bike, véi Eu amo esse cara daquilo Mano, os caras Surreal, véi Mano, surreal Filma, mano, pelo amor de Deus Moça Moça Muito bom, véi Mano, atropela Calma, já, senão tu vai atropelar, cara Calma aí, vai Que atropela um fantasma Galera Será, galera Salve, Sérgio Gente Chegou o olho O olho aqui no meu dia Sumiu Caraca, meu irmão Essa foi boa, véi Mano É uma pessoa Louca da cabeça Ou é fantasma Porque ele disse assim, ó Vai mais devagar Senão você vai atropelar Se fosse fantasma Não tem como Atropelar um fantasma, né É a Samara de bike, né, galera É a Samara Cicli Beleza, Jefferson Caraca, meu irmão É Toyota, pessoal O Chamos é maçom É Illuminati, galera O Chamos é Illuminati Ele é um dos megas empresários aí Com certeza, galera Não tem como Pegue, Jota Ailton, Ailton Que comentário irônico, parceiro Eu não vou nem ler É, mas eu gostei Salve, Suellen Minha querida membro Tamo junto Eu vou beber olíntico, pessoal Porque andar de bicicleta Voado assim Não é pra qualquer um Mano Vai atropelar O fantasma, galera Não tem como, não Manda aí, ó Comenta aí, ó Aquele emojizinho de bicicleta, galera Comenta Muito massa Galera Rapaz, eu acho que eu perdi até o cebro agora O cebro Zumbi não tem cebro Nem a menina da bicicleta tem cebro Nem eu tenho também, galera, agora Ó Galera, não sei agora, gente Rapaz, Chamos Ei, Chamos Agora eu nem sei, Chamos Nossa, eu quero fazer a volta O que é que eu quero, meu irmão Que garrepiei, meu irmão Eu tô imaginando, pessoal Eu de noite E tem uma fantasma da bicicleta Falta cebro Pra tanta coisa Leandro, Leandro O que dizer, Leandro Dessa aparição, cara Rapaz, a explicação é que ela é maratonista, viu, meu irmão O que ela tá indo mais rápido do que o carro Já sumiu Galera, no frio e chovendo, aí complica Primeira vez que a gente vê um negócio desse, cara Primeira vez que a gente vê um negócio desse Cara, que negócio Meu forte, cara Tem um vídeo aí, pessoal Dele Ela aparece Dentro do carro, tem, é isso? Atropela A bicicleta, né Gente, eu não entendi Por que que o Jota falou Vai devagar Senão tu vai atropelar ela Será, hein, mano É, galera No meu caso Eu passava por cima Depois eu ia ver Se era moça Se era capiroto Eu só não sei se adianta chamar Porque a gente já chamou Olha ali, ó Olha o oi, ó oi Ó oi Ó oi ali, dois oi É dois oi, mano Ah, não, é Ah, é lenha só, cara Meu irmão É a lenha da blusa do pai neném Cara, não sei oi É o Tax Bull Galera, imagina, hein O sinistro, cara Foi sinistro demais Tu pede um Uber Aparece a moça de bicicletinha Sobe, moço Seu Uber chegou E agora, cara? Cheio Boa noite, Célia Salve pra você, Célia Vai devagar, cara Vai devagar, cara Ela pode entrar pelos cantos aqui Vai devagar, pô Olhando, tô olhando Vai olhando, meu irmão Tu é doido, é? Não vai? Não vai fechar o oi, não, Chamos Foi Uh, meu Deus, galera É gente, galera Eu é fantasma, galera Agora Cara do céu, velho Cara do céu Opa, opa, opa O corpo sumiu O corpo sumiu Bem aqui assim, ó Eita, galera O corpo sumiu Bem aqui assim, gente Ó Ó o corpo sumindo Ai não, ai não Não, não, não Foi mal Foi a luz que apagou, né? Dá pra ver só a perna dela Ó Uma coisa você tem que ter Você tem que dizer Os Os calcanhar dela Os tornozelos dela É bonito, viu? A bicha tem os mocotó Grosso e bonito, viu? E essa bicicleta aí, pessoal Faz todo sentido É bicicleta antiga Se fantasma fosse andar de bicicleta Seria nesse tipo de bicicleta aí Que é bicicleta antiga Bicicleta Aquelas bicicletas do Itaú antiga Sai da rua, moça Meu Deus Passa por cima, chamas Vai Bora ver Barulho Rapaz De uma coisa eu sei, pessoal Se o Jeff me chamar Pra dar uma volta de carro Não, não, não Vai que ele vê um prédio E quer passar por cima do prédio Galera, por que que eles não desceram, hein? Quem concorda que eles deveriam ter descido, galera? Rapaz, eu aí, eu tinha Eu tinha descido do carro Pegado a bike dela e saído fora Boa noite, Angela Salve pra Angela Gostei aqui, ó Ela tá com a bicicleta Ferrari O Leandro falou Célia tá falando assim A Célia Misericórdia Fantasma Andando de bike Que era aquilo, pessoal? Verônica tá perguntando Por que que ele deu ré? É sim, pessoal Por que que ele deu ré? Tomou-me embora então, pô Toma-me embora, cara Cara, não, velho Ação, velho Cara, eu sou do time Eu sou do time do Jeff Enfim, eu bagaçava por cima Nem que o carro Nem que o carro O primeiro que é carro da Toyota Hilux é da Toyota, né, pessoal? Tô falando besteira aqui Toyota Todo mundo já percebeu Toyota É Illuminati É maçom Toyota É anticristo É do time do anticristo Só pode Supostamente aí Estão dizendo que é isso Então, supostamente A gente já sabe Que a Toyota Não presta É do anticristo Então passar logo por cima Talvez foi até o carro Que chamou Essa Essa demonha aí Rapaz Vão mandando aí os comentários De vocês, tá, galera Será, galera Que era o Anacleto, gente Lá, andando de bike Eita Eita Falaram uma coisa boa E alguém falou assim, ó Ela tá de bicicleta Porque a gasolina Tá muito cara Eita, meu irmão Até os fantasmas Já tão sentindo O peso Da gasolina Viu, pessoal É bicicleta da Ferrari Chamamos Rapaz Do céu É, pessoal Agora Tu me complicou Viu, Chamos O Joelson Falou Se fosse o Chamos Já teria ido Pra cima Sem dó Cara Eu jogava o carro Em cima dele Os caras São medroso É o seguinte O Leandro comentou O Leandro comentou aí Lá com Com a porta Não sei Tipo, é um bagulho Inacreditável Inacreditável Bizarro também É inacreditável Mas aconteceu A gente filmou isso Pra vocês Agora é o seguinte Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Dá uma força pro Jota Se inscreve no canal dele Beleza, pessoal Beleza Galera 100 mil Visualizações Mereci muito mais Pancada o vídeo Estão falando aí Que ela aparece Dentro do carro Tá bom Os links do Chamos Do Jota Do GF Eu não sei se ele tem canal Mas vai estar por aqui Por baixo Pra tu dar aquela seguida Boa Beleza Se inscrever lá Comentar lá Vim pelo tempo livre Pra ele saber que nós Estamos juntos Beleza E comenta aí, galera Tá bom Quem não foi inscrito aí, pessoal Que tá assistindo agora Se você não é inscrito Se inscreve Deixa de ser misterioso Apareça aí Comenta alguma coisa aí Pra eu saber quem é tu Beleza Enfim, pessoal O vídeo foi esse É nóis